Olá minha gente, sejam todos bem-vindos. Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TVSB Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 14 de junho de 2019. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo para você o que é notícia da nossa cidade e também da nossa região. Você participa aqui junto comigo pelo nosso WhatsApp. Vamos lá, papel e canetinha em mãos. Registra aí na sua agenda, o número é esse aqui, que está aparecendo na sua tela. Você manda as reclamações, as situações do seu bairro, da sua rua. Pode enviar fotos, imagens, áudios, participe, seja repórter por um dia aqui no nosso canal. Olha aí, vai se inscrevendo também. Se inscreva no canal da TVSB Notícias, clique aí no gostei e também ative o sininho para que a gente possa notificar você todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Vamos lá, vamos junto comigo aqui, ó. Então a gente começa com essa informação na área policial. Ontem aconteceu o julgamento, olha aí, o julgamento de Diogo Aparecido Machado, o pai que era acusado de ter jogado, arremessado a filhinha de 17 dias apenas, em maio do ano passado, aqui em Santa Bárbara do Oeste, no bairro São Joaquim. Olha, eu quero imagens, porque ontem nós noticiamos aqui, não colocamos imagens, eu quero imagens desse rapaz aqui, ó. Esse cidadão que pegou aí, ó, 20 anos de cadeia. 20 anos de cadeia, o Diogo Aparecido jogou aí a filha recém-nascida. Enche a tela pra gente, ó. Esse aí, ó. Jogou a filhinha de 17 dias sobre o muro, teve traumatismo crâniano, ficou uma semana internada no Hospital Estadual de Sumaré e, graças a Deus, hoje ela tá bem, né, gente? Ele respondia, né, responde agora detido por tentativa aí de homicídio triplamente qualificado, né? É cada uma. Falar pra você, né, o cara, Como é que leva uma pessoa a fazer um ato como esse? Pegar um ser humano, inocente, né, e jogar sobre o muro? É uma lei. É uma barbaridade que a gente tem que anunciar. Mas a justiça foi feita há 20 anos de prisão. Olha, a gente vai agora falar sobre essa situação. É uma escola, uma escola ali na rua Floriano Peixoto. É por isso que eu falo. Esse negócio de curso, você tem que saber aonde você coloca o pé, viu, gente? Porque o que tem de empresas, de, de, é... Às vezes até empresas fantasmas, que ligam, fazendo telemarketing, oferecendo curso daqui, curso dali. Ah, que tal? Olha só o que aconteceu com essas pessoas aqui, ó. Vários, vários alunos, vários pais de alunos matricularam seus filhos em cursos oferecidos pela UNICEM, Centro de Formação Profissional. É uma escola que fica aqui na rua Floriano Peixoto, no centro de Santa Bárbara do Oeste. UNICEM Centro de Formação Profissional. Olha aí, ó. É... Bastante gente, hein? Bastante aluno foi lá na delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Porque sabe o que aconteceu? Há dois meses, de dois meses pra cá, é... Não está mais tendo aula. E o pior, a escola não deu explicação. É simplesmente fecharam as portas alunos que pagaram lá já um ano de curso, passaram o cartão de crédito, né? Pagaram pelo curso já antecipadamente. Porque escolas como essas aí, é o cara, né? O telemarketing liga, liga pra você e fala, ó, você ganhou tantos por cento de desconto no curso tal. Chegam lá, aí enfiam um monte de curso pra você fazer. E existem, né? As pessoas são, acabam inocentes, acabam atribuindo, adquirindo aí esses cursos aí agidos de má fé. E agora é o seguinte, é prática de estelionato, viu? É prática de estelionato isso aí. Como é que você... Você pagou pelo curso antecipado. Tem que registrar boletim de ocorrência sim. Muito cuidado, viu gente? Muito cuidado. Olha, falaram que hoje ia ter greve geral, greve dos bancos, tal. Olha aí, atenção. Em Santa Bárbara do Oeste, as agências bancárias estão funcionando normalmente. Essa informação que a gente tem, porque está havendo aí uma mobilização geral, que estava já programada, contra a reforma da Previdência e os cortes da educação. Só que, segundo informações que a gente tem aqui, ó, não deve afetar o atendimento das agências bancárias de Santa Bárbara do Oeste, tá bom? Essa informação nós temos aqui é do diretor da subsede do Sindicato dos Bancários de Santa Bárbara do Oeste, o senhor Rui Pisolato. Ele disse que os bancários estarão engajados na movimentação junto com as outras categorias de trabalhadores, conforme foi definido na Assembleia, na última segunda-feira, porém, as manifestações ficarão concentradas lá em Piracicaba, onde fica a sede do Sindicato dos Bancários, tá? Então, tá aí, né? Menos mal, né? Olha aí, vai parar banco também, é greve dali, greve daqui. Quem acaba também sendo prejudicado é o consumidor final, né? Acabou? Chega por hoje, é só. Tá certo, minha gente? Obrigado pelo carinho, obrigado a você que nos acompanhou nesta semana toda, aqui através do nosso portal SB Notícias, pelo canal também do SB Notícias. Tem notícias, tem informação aí, ó. É, contribui aqui junto com a gente, seja nosso repórter por um dia, mandando qualquer caso aqui pro nosso WhatsApp. E atenção, hein, gente? Continua, a gente continua aí divulgando, falando que na próxima semana, dia 23, que vai ser no domingo, vai acontecer o Festival de Prêmios pra ajudar o pequeno Ian, de 4 anos. O Ian, que é o garotinho que foi, no final do ano passado, diagnosticado com o Inigite e hoje está acamado. E a família luta aí contra, né, essa situação. A família está buscando recursos pro tratamento dele. E domingo, domingo tem festa da negadinha da usina, na usina Santa Bárbara. Começa já pela manhã com a parte religiosa, missa, 9 horas da manhã então, lá na capela da usina do Duque Dalvan. Eita, muita música sertaneja, é do bom aí que eu gosto. Tchau, bom final de semana pra você. Valeu.